O serviço do Disque Denúncia está recebendo as denúncias por meio de rede social. Esse serviço que está sendo utilizado no Maranhão é o primeiro no Brasil. O aplicativo WhatsApp, que é sucesso principalmente entre os jovens e adolescentes, pode ser usado como ferramenta de denúncia. A gente atende a sociedade e as necessidades tecnológicas que hoje em dia podem permitir uma comunicação entre o denunciante e o Disque Denúncia. A gente se tornando uma multiplataforma de recebimento de informações, a gente permite que a sociedade escolha uma plataforma que seja mais confortável para que ela possa estar enviando essa denúncia e ajudando a autoridade e a polícia nas investigações. Com o uso do aplicativo, o Disque Denúncia tem registrado cerca de 20 denúncias por dia. O Disque Denúncia Maranhão é o primeiro no Brasil a incorporar essa ferramenta à central de atendimento. O Disque Denúncia deixa de ter contato só por telefone com o denunciante e passa a ser uma multiplataforma de recebimento de informações. Lançamos agora o projeto WhatsApp contra o crime, onde através do número 92248660, o aplicativo WhatsApp do Disque Denúncia estará recebendo informações de qualquer pessoa que esteja adicionando o número do Disque Denúncia. Reforçando, o número do WhatsApp do Disque Denúncia é o 92248660. Você pode mandar vídeos, fotos e também consultar imagens de foragidos da justiça e ajudar nas buscas.